A Clísio é isso mesmo, para quem tem dúvidas sobre a reforma da Previdência, esse é o momento de esclarecê-las. Estou aqui com a Sheila Borges, que é diretora da OAB. Sheila, como vai funcionar esse evento? Esse evento vai ser no sábado, dia 1º de junho, então sábado agora, das 9 horas da manhã às 17 horas. Vai ser na Praça Raposo Tavares e nós teremos vários advogados à disposição da população para esclarecer dúvidas sobre a questão da reforma da Previdência. Qualquer um pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Levem a carteira de trabalho, levem carnês de NSS, documentos que quiserem que alguém dê uma olhada. O importante é que a gente vai esclarecer quais são as regras hoje, que ainda estão valendo, porque a reforma da Previdência não está ainda em vigência, e também, se for aprovada, do jeito que foi apresentada, quando é que as pessoas vão conseguir se aposentar. Sheila, quais são as dúvidas mais comuns? As dúvidas mais comuns são, e agora, já tenho direito a me aposentar? Corro no INSS e dou entrada? Não, não corre, porque se você tem direito às regras de agora, mesmo que venha uma nova, não vai te pegar. Ou então, assim, e agora, já que eu não tenho direito ainda, quando é que eu vou ter direito a me aposentar? Existem quatro regras de transição, pelo menos, então as pessoas ficam na dúvida. E até o profissional que trabalha na área precisa fazer cálculo para ver qual é o período em que a pessoa vai ter direito pelas regras de transição novas. Então, esse é o momento. Esse é o momento. Muita gente em dúvida, e nós estamos, da OAB, disponíveis para tirar essas dúvidas da população. Esse mesmo evento vão acontecer em várias cidades do Paraná, porque é um projeto da OAB Paraná. E aí E aí